Há uma lei no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento que determina que a semente forrageira não pode ser comum. Depois, em função de uma lei federal do Ministério da Agricultura que tinha que vigorar através de 2011, sentiu a necessidade de ampliar o número de associados. Então, se buscou através de parceria junto com a URDS e a Embrapa, onde essas empresas hoje, ao total são 26 empresas, inclusive, sim, há um interesse cada vez maior. Para ter uma ideia, nessas duas semanas, nós tivemos empresas da região do Mato Grosso, do Norte, interessadas em participar e que, logicamente, isso tem que ser feito via Assembleia. E, através dessas parcerias, nós começamos a desenvolver 11 materiais de espécies forageiras, que é importante para o processo de produção de massa, massa mais, que diretamente vai produzir mais carne, mais leite, mais produtividade. A Sul Pasto contou com seis empresas atuando em áreas experimentais no município de Juí, Coronel Barros, São Luiz Gonzaga e Teotônia. Com o passar do tempo, chegou-se a 24 empresas, número atual de todo o sul do país, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. As pesquisas foram realizadas em convênio com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Embrapa.